Vamos que vamos, que tá na hora dos Pixie Buns! Chegou a hora, né, chefe? Vamos ver essa equipe da PENGAME, que chega aí cheia de dúvidas. A gente viu que eles perderam muitos jogadores, perderam o robô, BRTT também deu uma pausa, Tinoz foi pra Laude, então muita coisa mudou pra esse ano na equipe da PENGAME. E a gente espera por aqui, ver que eles consigam manter aquele nível de jogo. Afinal de contas, foram finalistas vencendo o primeiro split no ano passado e caíram nas semis, mas caíram lutando até o fim. Um time que sempre pode se reerguer, que tem uma torcida muito grande, e agora continua com grandes nomes, se remontou em torno do Carioca, com um time que ele gosta, que a gente já viu que ele tá satisfeito com o elenco que tá em volta dele, e a gente vê agora a estreia também desse time. É, a equipe da PENGAME já começa retirando a Gwent, então tá um pouquinho preocupado ali com o Kiara, a gente sabe que essa campeã é um pouquinho problemática, né, a gente viu o Guigo já dando um penta aqui logo no primeiro dia de CBLOL, então surpreende muito essa campeã, o potencial que ela tem de scaling. Já tiram também Victor ali, que poderia ir pras mãos do Crashel, a gente já mencionou como ele é um jogador muito versátil. E a equipe da Liberty, por um lado aqui, já se você vê, retira o Lissin, a gente ainda tem Keitlin, tem Jinx, tem Renekton, tem TF, que o Jinquedo gosta muito de jogar. E a gente já falou que ele já jogou junto com o Carioca, é uma sinergia muito fácil com o Caçador. E olha, se a Liberty não banir o Cork, já começo a criar dúvidas aqui desse draft. É um campeão que, pra mim, ele tá muito sozinho no topo do meta, ele é muito forte, é difícil de você lidar se ele chega no ponto mais forte dele, e até chegar lá ele ainda é forte com os pacotes. É, geralmente se você não sabe fechar o jogo, jogar contra a Cork é uma dor de cabeça, Chepão, que misericórdia. Chega ali, fecha dois itens, o dano do campeão começa a ser simplesmente ridículo. A equipe da PENGAME agora retira a Keitlin também, então não terá essa opção pro Matos e pro Oz, que jogaram na primeira vitória que tiveram ali com essa dupla. Tiram agora também o Jace pra equipe da Liberty, já é, você vê, você tava ali falando muito desse Cork, amigão, parece que não teve outra não. A equipe da PENGAME já tá mostrando, vamos ver se vão fechar realmente com o Cork. Claro que dentro do draft, dentro das escolhas, da preparação dos times, você pode escolher se preparar pra jogar contra o Cork, que é um campeão que você sabe que vai aparecer nessa primeira escolha. Mas até então eu não acho que tá valendo você correr esse risco, você deixar o time adversário utilizar. A Liberty agora vem mostrando as suas escolhas. Tem escolhas que dá pra você encarar ele na rota do meio, mas o scaling dele ninguém faz frente. É, bem delicado. Mas a gente viu ali, né, teve três picks e apenas uma vitória até agora aqui no CBLOL, então, pelo menos em questão de números, aparentemente os times estão conseguindo lidar ali nas vitórias, mas sempre é uma vitória muito suada. Afinal de contas, dependendo de um pentaquil do Guigo, contra uma Rensga que não era nada favorita, chefe, pra ali, pra aquele Corkão perder. Esse é o ponto, você e o Jeff TV comentaram bastante, tem como counterar? Tem, tanto que ele já perdeu, só que não vale a pena correr o risco, sabe? É aquilo, vai na tranquilidade, vai na manha, pra quê, sabe, você correr o risco de um Cork ir lá e catapultar o jogo inteiro? É, a resposta da equipe da Liberty direto, já com a opção de engage muito forte ali, que é a Leona, e também o Viego, a gente sabe que tem Jarvan ainda no metro, tem Xin Zhao, mas Jarvan contra Cork, que geralmente também não é uma coisa assim, que ele vai conseguir tirar muitos benefícios. A equipe da PEN já responde logo com um top laner fortíssimo nesse comecinho de draft, Renekton consegue jogar a sua rota tranquilo, consegue empurrar muito bem. Vamos ver como é que o Kiari vai jogar, já teve ele que na última partida jogou de Grave, jogou meio isolado, ficou lá na dele, criando ali a sua própria vantagem. Por outro lado, a equipe da Liberty jogou muito em função dessa rota inferior, e volta a equipe da PEN agora fechando com Xin Zhao pro Carioca. Um draft que eu considero muito agressivo do time da PEN, porque eles estão mostrando todo o topside do mapa deles, não mostram suporte, não mostram atirador, uma maneira que você tá sempre propondo muito o jogo, e você abre espaço pro time da Liberty de counterar, de jogar sabendo quem eles vão enfrentar nas principais rotas. É, e olha só, a equipe da Liberty já responde com o Silas pra rota no meio contra o Cork, o Silas consegue ter uma pressão, também consegue roubar as ultimates do Cork ali pra combater num certo pole, que já tem também o ultimate do Xin Zhao, que compraria tempo pra ele não tomar dano ali do Cork a longa distância. Então é uma resposta, assim, bem mais de proatividade pra equipe da Liberty. Já tem uma Leona na rota inferior, tem também o Silas na rota do meio, e lembrando que essa Leona nas mãos do Demage já fez muita história por aqui. Ele que é um jogador muito conhecido em jogar de engages, em maneira proativa, então tira também a equipe da Liberty esse Rakan, que é uma possibilidade pro Demage jogar. E, por outro lado, o time da Liberty já tem a Leona pra poder responder talvez um campeão um pouquinho mais agressivo. É a única escolha de rota inferior que a gente tá vendo até então. Tem diversos atiradores fortes, a gente pode anotar o Jin, a Jinx, que apareceram também bastante no final de semana, no mundo afora. A Caitlyn é a única que, por enquanto, está banida, mas uma preocupação com outros suportes, né, com Rakan, com Brawl. A Liberty aproveita, né, que a Pain não tem sua rota inferior e bane dois suportes. Já tira duas opções de suporte. Tem o EZ também, que é uma bot lane já bem padrão, assim, da gente ver, né, aqui no CBL. O Leona, o EZ é aquele padrão que, cara, todos os times acabam utilizando. Bem, eu tô mostrando aqui agora o Matsukaze, esse é Férios, então pode ter ali o Counterpick, né, que já tá mostrando ali que realmente é o René. Então tem uma certa possibilidade de um Double Flex por aqui também, viu, já você teve? Talvez um René, que eu tô indo pra uma Rota do Meio e enfrentar um Silas, dependendo do que o Kiaren pegar ali como uma última opção. Eu já vi algumas vezes aparecendo em LPL um Cork Top. Quem sabe pode ser uma opção também pra equipe da Pain, pra gente ficar de olho se esse René, que eu não pode ir lá pra Rota do Meio e pegar a pressão em cima do Silas. Tentar fazer uma coisa diferente, né, jogar no contrapé aí do time da Liberty, vem a escolha do Nautilus e agora a Pain mostra também o Jin. Não tá fechado ainda, mas mostrando agora o que a gente já vem indicando da Rota Inferior. Dois campeões que já estavam aparecendo, não é uma grande surpresa pro time da Liberty. E essa última escolha e depois até como que os dois jogadores da Pain vão trocar os campeões aí que ainda mora o nosso draft. Pois é, pois é. Então a equipe da Pain tem bastante range aí nos seus Lays Carries, Cork com o Jin, muita chance de você setar ali jogadas. A equipe da Liberty agora tem que decidir o last pick pras mãos do Kiari, já tem toda a sua composição praticamente ali definida, já sabe também qual deve ser a matchup principal pra ele no topo. Então fechou com o Vole, que é um campeão que já é muito utilizado contra a Renekton num passado recente por aqui. É uma skill matchup, já ouvi muita gente falando que o Vole consegue segurar, que leva uma vantagem logo nos primeiros níveis. E também já escutei do próprio Kalec falando que o Renekton do FNB ganhava de todo mundo na época. Então, Chapão, vamos ver como é que vai ser esses dois jogadores. Wiser contra Kiari, Vole contra Renekton. Pois é, tô bem curioso pra ver então como é que vai ser essa disputa. A PEN vai estrear aqui no CBLOL 2022, até agora não tivemos jogos da PENGAME, enquanto que a Liberty teve uma boa exibição, vem de vitória, vem embalada, vem empolgada e com posições fortes. Eu gosto do que vejo dos dois lados, Jess, você vê? A maneira com que eles vão poder escalar, eu acho que é uma coisa muito importante nesse jogo. Pro time da Liberty, eles têm uma fé, eles crescem muito mais pro late game. Pro lado da PENG, eles têm o Cork, que a gente já cansou de falar, que além de todo o dano que ele causa, ele tem um alcance muito grande pra causar esse dano. Isso que atrapalha muito, você tenta fazer um cerco por uma torre, por um objetivo, já toma um tiro que tira metade da vida de qualquer um. Se tem o pacote, você não pode dar espaço pra ele jogar. É delicado, o pacote tá muito quebrado, Jess, não tem como, cara. É complicado demais esse campeão. É, e além do mais também, temos que relembrar aquilo que eu falei logo no comecinho ali na abertura, que o Jim Kedder não tem muito esse estilo, não sei como é que ele vai lidar, jogar, com esse Cork, mas, Chef, se a equipe da PEN deu um first pick no campeão, deve ter treinado bastante, a equipe da PEN não mostrou nenhum tipo de jogo até agora, então tô muito curioso pra essa lata do meio. E a resposta de Silas, do Crash L, em cima desse Cork, que aqui no CBLOT, então, não tinha aparecido. Pois é, vamos ver qual vai ser o resultado disso, né, como a gente sabe, o Taker está falando aí, histórico de jogadores e estilo, mas é aquilo, quando você tem um pick no meta, que tá absurdo, não importa qual é o jeito que você gosta de jogar, você tem que jogar com o boneco. Assim, desculpa, mas se você não treinou o mínimo, você não consegue fazer o básico do campeão, cara, qualquer um aqui tem que ser capaz de fazer aqui no CBLOL, sabe, é um campeão que tá muito forte, não tem que ser o principal campeão do leque dele, não quer dizer também que tem que ganhar todas, a gente já viu que o Cork perdeu duas partidas, teve a resposta também do Cassadinho, do N, que teve ali uma ideia de tentar compensar no late game, mas fazer o básico do campeão, eu tenho certeza que o Jim Kedder vai saber fazer. Mesmo o Cassadinho ali quase perdeu a partida, foi embaçado, foi embaçado, foi delicado, no final das contas, dependeu ali de uma grande jogada, o drop pegar um quadra kill no final, porque, chefe, é muito mais simples tu tá do lado do Corkão, cara, fica lá de longe, taca a missa, uma hora pega e alguém vai metade da vida. Exatamente, fica lá jogando, tem um monte pra atacar, meu amigo, uma hora alguém vai levar na boca e aí entra todo mundo, vem ali, é Valkyrie, é com pacote, é tranquilidade e na compensação de dano, né, o Cork consegue levar. Mas, na prática, a gente já viu que ele levou ali duas derrotas nas costas, vamos ver se ele vai acumular mais uma derrota ou mais uma vitória aqui no CBLOL 2022. Primeiro jogo do dia nessa quinta-feira vem chegando então, meus amigos, a PEN estreando no CBLOL 2022 e a Liberty vindo de vitória, vocês vêm com a gente porque hoje temos dois jogos em sequência, os dois a PEN, começamos com PEN e Liberty, depois PEN e Kabum, mas vem com a gente, passeia pro Summoners Lift, chegou a hora! Tá! Valendo! Vamos lá, chefe, tô doido pra ver essa equipe da PEN, acredito que a torcida também tá bem ansiosa pra ver essa nova cara, esses novos jogadores, carioca, o único remanescente da antiga line-up, a gente já tá vendo uma movimentação aqui, quem sabe o Desames pode tomar um flash hook do Nautilus. Mas tá um pouquinho longe ainda, ele sabe a presença do seu adversário, vai lá, coloca uma sentinela dentro do covil do vermelho. A Liberty tá subindo, hein? Opa, rapaz, o pessoal todo tá subindo por ali, qual será a intenção da Liberty, mas tá descendo já. É, o Austin ali com a oportunidade de talvez tirar a sentinela, mas aparentemente não vai concluir a sua rotação, vai apenas voltar ali a Liberty também o ador vermelho da equipe adversária, aparentemente não vai rolar nenhuma açãozinha tão potente no nível 1, não. É aquilo, já que a PEN tava inteira na parte de cima do mapa invadir pra colocar a sentinela, a Liberty faz a mesma coisa. Então, ambos os vermelhos estão com sentinelas, ambos ali vão saber pelo menos aonde vai começar o seu caçador adversário. É, aqui ninguém aparentemente ali da rota inferior vai da lixa, a gente tá vendo aí que a equipe da PEN tá retirando a sentinela que a Liberty colocou, mas mesmo assim a Liberty sabe que o Shinzau vai começar lá na parte de cima, o Renekton vai chegar um pouquinho atrasado também, e o Viagra do Desame, cidadinho, vai começar sem ajuda nenhuma por ali. Coitado, largado ali, largaram ele abandonado. É menino novo, né? É, se vira, se vira, meu amigo. Nossa, a gente vai fazer aqui. Vamos ver como é que vai se virar ali na selva. E já vai começar aquela troca de dano tranquilinha aqui então nessa parte de baixo do mapa. Aquele 1% é vagabundo, hein? Vagabundíssimo, meu amigo do céu, o que é isso, PENGAME? Demorou pra vir acumulado, né? Tá vindo a Genkidama de poder de voto. Rapaziada da Liberty aí tem que dar uma forcinha, 99x1, acho que eu não me lembro de ver isso aí não, hein, GSTV. Foi no limite ali, né? Acho que não tinha como passar disso aí o nosso torcidômetro. Enquanto isso a gente vê o duelo na rota inferior, que a Liberty tava antes na rota, tá tentando pegar esse nível 2 pra ir pra cima. Pegou, a gente agora escolheu o Nautilus no final das contas, acabam dividindo um pouco desse dano pra não deixar eles virarem pra devolver em cima do Matsukaze, mas parece que o Oz foi de um lado, o Matsukaze foi de outro e o dano não ficou focado. É, o Oz acabou avançando completamente em cima do Nautilus, que tinha o Pachoc, não tinha como a Férius ali trocar o seu dano, acabou virando um pouquinho ali no Dimp, usou pressão no ataque, acabou dando um pouquinho de dano, o Damage tá indo pra frente, colocando um pouco ali de pressão, mas é perigoso pra aqui da Liberty, é pra continuar agressivando, o Viego tá fazendo ali o seu cria pra baixo de cima, e a gente tá vindo aqui nessa volta do meio, o Dinkedo pegando um pouquinho dessa pressão, mas o Crash tá tranquilo por enquanto. E o pior naquela parte de baixo, tudo bem, foi pouca coisa o resultado, mas quem levou a pior foi a própria Liberty no avanço, né? Eles tiveram que gastar a poção ali da Leona, tá tranquilo o Damage e o Trigo ainda, guardando as deles, então devido a essa falta de sincronia, eles acabaram levando mais dano do que causaram, mas nenhum grande prejuízo nessa parte de baixo do mapa, eles até estão com um pouquinho menos de farm ali, já se vê no momento. É, e nesse momento o Shiny vai assistindo com um sorriso no rosto, né? Os dois caçadores no full clear, tranquilo, Shinzal do Carioca já tá aqui na parte de baixo fazendo oranguejo, Dizames também já chega até nos Krugs, então não teve muita movimentação pra jogar mais pra cima das rotas dos caçadores, rota a rota que eles estão indo pra cima. Pois é, mas olha só, olha a rota inferior ali, a gente já tá vindo o Carioca chegando, o Matsukaze não tem o purificar, pode tomar um dive ali, trocar um pra um e perder bastante o E. Tá vindo o dive, tá vindo o dive, já entra agora o Damage, tá sendo focado no botão, ele vai ser eliminado! O First, o Buddy, o Kip da Pay, mas eles perdem o jogador logo na sequência, fica um por um por enquanto, tentou fazer a cobertura pra ele com a chegada do Crashel, mas era tarde demais, e o First Blood ficou com a Payne. É, ficou pra Payne, o Matsukaze perdeu bastante Wave e o Crashel ainda usa o seu teleporte, perde uma onda de Minions importante lá na rota do meio, Crashel que já chegou meio sem recurso nesse teleporte, então uma boa execução nesse dive da equipe da Payne, você força aí o dive em cima do Matsukaze, que como eu falei, já se vê, não tinha o purificar, perde aí uma grande quantidade de Minions, e ainda de sobra, leva um TP. Uma das coisas é que, por mais que o teleporte tenha sido nerfado, ou modificado, melhor dizendo, para os níveis iniciais, você não conseguiria fazer uma jogada mais agressiva, mas essa jogada defensiva com o TP na torre ainda acontece normalmente, senti que a Liberty talvez até demorou um pouquinho para trazer esse teleporte, o Matsukaze acaba perdendo muito nessa rota inferior, por conta da eliminação e o Crashel também não consegue garantir nada. Pois é, ali quem sabe talvez o Dizames não tinha que ter lutado por esse Arungage lá na parte superior, devia ter voltado para a rota inferior, o Sheppel às vezes dá um cover num dive, é melhor do que você pegar ali 70 de gold, né, você já se vê. E é um dive muito arriscado, porque se desse errado era muita vantagem para a Liberty. Exatamente, e aqui agora mais uma vez tentativa de entrada, dessa vez para cima do Oz, perde bastante vida ali o jogador. Para compensar, em tese, né, tudo bem perder uma grande wave o Matos, mas ele foi ele que ficou com a kill, né, o abate da Liberty está nas mãos do atirador deles, então talvez ali tenha dado uma certa compensada nessa troca de dive, recurso perdido, ainda não está desesperador para a bot lane da equipe da Liberty. É, perde um pouquinho de experiência também, né, a gente já vê que o Drico já está com nível 4, o Matos vem ainda no seu nível 3, então isso aos pouquinhos vai acumulando e fica sendo um pouco chato, o Carioca já está dando cover aqui para o Dinkedo terminar de puxar essa onda de minions, manter ali a sua pressão, o Crashel utilizou seu DP, o Dinkedo ainda tem o dele disponível, ele no top é aquela velha ilha, né, chefe? Não tem como mais utilizar o TP para fazer jogadas agressivas, então os top lane estão ali farmando e se olhando um pouquinho. De Summers está na rota inferior, agora ele pode tentar esse gank, hein? Não tem flash, tentativa de entrada, vem com velocidade, o Trico já gastou dele, o damage não tem o dele disponível, mas estava mais recuado, e por isso não teve nenhum perigo para cima dele, como o atirador tinha o flash dele disponível, gastou, e não só isso, purificar também, senão era base. Gastou e gastou tudo, e é perigoso agora para ele continuar jogando essa rota, o Matsuina está ali, gostou a arma roxa, então consegue setar um pouco alguma jogada, a sequência da Leona é um dano absurdo, por aqui a equipe da PEN agora tem que dar bastante cover para esse Dink, conseguir jogar principalmente no 6 da Leona. Exatamente, pegou nível 6 ali, potencial de iniciar de muito longe, é bem tranquilo, o Dink vira um alvo muito fácil. O Carioca vai ser visto agora, a boa sentida avançada da equipe da Liberty, ele vai fazer aquela retirada, será que ele vai tentar fazer aquele avanço? Isso, vai tentar entrar, não tinha mais como sair, aí complica, vai cair, vai cair, vai cair, aí o Oz, diga tchau, amigo! Uma jogada que não tinha como o Oz sair dali com vida, estava avançado, não tinha mais o seu flash, o Matsuina até usou flash achando que o Hulk iria cair nele, GSTV, mas a Leona já ia tomar a hitbox, acabou que levou ali um brinde à equipe da PEN, tira o flash da Férias e ainda pega uma kill na Leona. Uma jogada que estava um pouco cantada, a gente estava percebendo que a movimentação do Carioca já estava vindo para a rota inferior e que eles precisam continuar aproveitando da primeira vantagem, o primeiro risco que eles correram no dive. Eles têm que continuar pressionando, a jogada da Liberty que eles fizeram com o gank não garantiu a eliminação do trigo, por mais que tenha tirado os feitiços, então é muita movimentação para a rota inferior. Se você fica sempre jogando agressivo e tirando o adversário da rota, é mais difícil deles conseguirem cobrar esses feitiços perdidos pelo Dink. É, meu amigo, o Márcio vai se complicando, é aquilo, ele não consegue dar uma boa farmada, perde tempo ali na wave o tempo inteiro e agora ele gastou o flash dele também. A equipe da PEN está com bastante visão nessa parte de baixo do mapa, o tempo inteiro investindo por lá, e o Carioca está monopolizando as kills, as duas até agora da equipe da PEN Games são dele. É, e dois times essa jogada na rota inferior foi quando o Viego estava fazendo ali a sua parte de cima, então o Carioca está fazendo um time muito bom junto do damage, mostrando uma bela sinergia logo nesse comecinho de partida. A Liberty, que até agora é o chefe, não está conseguindo punir muito esse core, que o Tinketo está ali farmando, está crescendo, já está com a sua gota. A Hexdrinker também já quase impossibilita o Silas de conseguir um abate no 1 contra 1, então já mostra talvez uma PEN jogando um primeiro jogo bem sólido por aqui. Exatamente, né? Tanto o top quanto o mid estão ilhas, né? A gente viu um TPzinho ali do Crashão na rota inferior, mas a jogada já tinha acabado. Fora isso, o jogo nem está sendo visto por aí. A gente mal passa a câmera do spec pelo meio e pelo topo, porque a ação só está tendo na rota inferior. O damage foi visto, tem ali uma boa sentinela colocada pela equipe da Liberty. Ah, ele vai disputar, será? Será que eles vão brigar por esse arauto? Tem pressão do Kiari lá em cima, vai ter que limpar a wave ainda do Wiser, se ele quiser fazer aquela descida. Mas tem três jogadores da PEN por aqui, eu acho que eles não vão não, porque está demorando o Wiser para ir ainda. Eu acho que eles vão, que estão ali no meio, olhando. Tentaram, o Crashiel devolve, lembrando que ele roubou o ultimate que nem o damage tem ainda, hein? A situação se complica, e aí, meu amigo? A eliminação é certa, o flash voltou agora, enquanto vai tentar fazer agora a evasiva. A equipe da Liberty vai recuando, o Bri ultimate por acima, por ali, o Trigo já consegue garantir bastante dano, disparou uma, duas, três, quatro vezes, será que vai rolar o Bate para o Senhor do Wiser de novo? Por enquanto, ele ainda de pé, mas deu de cara com o Jinkedo e o Wiser, ele chega atrasado, mas chega para pegar o Bate. Mas chegou, né? Chegou ali, acabou roubando o meu kill do Jinkedo, que queria demais esse ouro ali, com esse abate em cima da Leona do Oz, que deu um re-engage ali, já se vê um pouco desnecessário. A equipe da PEN chega para disputar o objetivo, sai com os abates, e também agora vai garantir o Aralto. E a Liberty tinha essa informação, eles sabiam que o Trigo ia chegar, o Matukaz estava disputando a onda de Minions com ele o tempo inteiro pela rota inferior, com certeza informou o time da saída do atirador. O Trigo, que já estava nível 6, então faz muita diferença essa ultimate, ainda mais pela distância, e olha como a PEN vem jogando melhor o mapa. E o damage vem para cima do Matsu, agora ele ainda não tem esse ultimate, será que ele vai ser eliminado? Isso! E ainda quase levou o Trigo, o Matsu está ficando forte, mas mesmo assim é uma eliminação para cada lado. Rapaz, esse Aferes ali, um pouquinho a mais de vida, ia levar um 2 contra 1 ali para cima do Trigo no final das contas. Matsu garante mais um abate, o damage utiliza o flash para tentar fazer aquele avanço. No final das contas, chefe, esse Aralto ficou realmente com a equipe da PEN, a gente viu que o Chiari estava ali se movimentando, a Leona já tinha nascido, se movimentando também em direção ao Aralto, mas não tinha respostas. Agora aqui, a equipe da Liberty garante uma barricadinha para o vôlei, só que lá na rota inferior, a gente tem que olhar muito esse farm do Trigo, em relação ao Matsu. O Matsu tem 2 abates, mas o Trigo já tem ali quase 20 de farm na frente. Pois é, pessoal do Spec, mostra para a gente aí o ouro, como é que está nesse rota-rota, vamos ver como é que está essa situação ali, entre os jogadores de PEN Game e Liberty, porque justamente essa compensação é que tem que ser importante, está com menos farm, está com ouro, está aí. Eu ia falar já, para mim a vantagem está na selva, então a gente consegue ver que o Carioca, ele é o líder do ouro, está quase 600 de ouro aí à frente do Itzames, por conta dessas eliminações, por conta dele ter jogado tanto mapa, Matsu e Trigo, os dois atiradores que a gente vinha comentando, estão lado a lado ali no ouro, cerca de 100 de vantagem só para o Matsu, mas o jogo, por mais que tenha todas essas movimentações, tanta coisa importante, o principal está nessa rota do meio, Jinkedo só farmando tranquilo, crescendo esse porco. E acabou caindo ali umas barricadinhas no colo dele, de bordeira, pegou uma assistência ali, que o Wiser chegou roubando uma kill dele, então para o Jinkedo está tranquilo, chefe, está aquele jogo que o Kork gosta, jogo que ele está conseguindo farmar, não está sendo punido, e a gente sabe que o streaming dele é simplesmente absurdo. Exatamente, o plano do Jinkedo está saindo ali, parece que do jeito que ele quer, ganhando tempo, não está se arriscando, não perdeu nada, pelo contrário, só está capitalizando, conquistando, acumulando, e aí quando ele começar a fechar os itens ali, meu amigo, os mísseis vão doer demais. É, aqui agora a gente está vendo que o dragão vai nascer daqui a pouquinho, na verdade já está vivo o dragão da montanha, que até agora nenhum dos times olharam direito para ele, e lembrando, rapaziada, que ainda estamos no patch 12.1, e é a saideira do dragão Kitek, hein, chefe? Pois é, só hoje, é só hoje, no final de semana não tem mais Kitek não, e o que pode não ter por aqui agora é o Oz, meu amigo, porque tem muita pressão para cima dele, o Oz foi demais. É, a pressão nessa rota inferior, e a sinergia entre os jogadores está muito melhor para o lado da equipe da PEN. Acho que o Dizame está até falhando um pouco em relação à comunicação com essa rota, já está vivo, porque eles estão jogando jogos muito diferentes, ali está realmente o Oz e o Matsu sofrendo esses avanços da equipe da PEN, e a gente não está conseguindo ver uma resposta, o Viego nunca está ali para tentar combater um 3 contra 3. parece que eles estão fazendo uma selva um pouco espelhada, e toda hora que acontece a movimentação na rota inferior por parte do Carioca, o Dizame está para o outro lado do mapa, está indo atrás dos seus próprios campos, quando nesse caso ele tinha que estar abrindo mão de alguns recursos, ou tentar inverter o caminho que ele está fazendo, para poder participar dessa rota inferior, para fazer frente ao caçador adversário, que está sendo implacável, ele que está colocando toda a vantagem do jogo na rota inferior. Pois é, realmente a gente mal está falando o nome do Dizame aqui, ele não está aparecendo com muita intensidade no jogo, chega atrasado em alguns momentos, já o Carioca está sendo ali o grande nome da equipe da PEN, e o Demed agora achou a âncora no Crestiel no meio, mas não tinha a sequência do Dinkedo, mas é isso, está bem diferente mesmo a atuação do Carioca e do Dizame, o Carioca com toda a sua experiência está fazendo esse jogo rodar bem demais. É, e está bem gostosinho o jogo realmente para o Kock, continua famando, continua crescendo, a gente está vendo lá no bot, que agora sim o Trigo fechou um item na frente, está bem na partida, 17 de farm ali de vantagem, 18 nesse momento, então é um power spike absurdo, que é aquilo que a gente falou, se esse tempo todo o GSTB a gente não viu um 3 contra 3, agora com o Dinko um item fechado, talvez não seja o melhor momento para a equipe da Libres tentar bater essa cabeça não. Uma das coisas é que os momentos que você tem que explorar, os spikes dos campeões, agora começam a ficar a favor do time da PEN, eles encontram esse primeiro item do Trigo, daqui a pouco tem mais itemização na mão do Tinkedo, vai aparecendo item em um, depois aparece item em outro, e parece que a Liberty nunca tem momento, nunca tem a hora certa para lutar, vê que agora mesmo sem ter um objetivo, a PEN continua indo para cima, vê se pega uma saideira das barricadas, que tem mais 20 segundinhos, ou se vai direto na torre na rota inferior. Vamos ver como é que vai ser essa resposta da Liberty, porque eles não podem ficar observando esse tempo passar, a gente sabe o tempo inteiro que cada momento onde você deixa esse jogo passar sem agressividade, sem intensidade, é bom para o Tinkedo, que vai escalando, vai ficando cada vez mais forte, então não dá para eles ficarem só nessa passividade, precisa de mais criatividade, diga lá, Taks. Sabe o seguinte, eu já fui mid-laner, e é tranquilo jogar contra a Kock, a gente gosta, porque é uma lane ali que você escala, e geralmente o outro mid-laner fala, não, a gente consegue jogar para cima, vamos snowballar, só que o cara que está do outro lado também sabe, né, Tshepão, também sabe que você vai querer jogar agressivo, então o Tinkedo já traz a Hextrin, sabe esse tipo de coisa, o Skyling está muito bom para o lado dele, eu acho que é melhor aí os times do CBLOL abrir um pouco o olho, talvez deixar um pouquinho esse ego do lado, né, GSTV, e pensar um pouco mais se vale a pena ter essa dor de cabeça que é o Kock. É um campeão que para o banimento do lado vermelho, principalmente, está sendo muito importante, é um first pick tranquilo que os times estão dando, no lado azul, e ele está passando sem ser muito, sem ter uma escolha realmente muito forte contra ele. O Cariocca tentou avançar agora para cima do Crashel, e ele está chegando na lateral também, porque a parte do time da Liberty vai tentar garantir alguma coisa, por ali, chegou o teleporte na jogada, o Kiari vai na correria, meu amigo, muito dono no Carioca, mas não o suficiente para o abate, o Wiser ligou o Dominos, linha de frente, mas no final, ninguém caiu. É, o teammate do Renekton, teammate também ali do Shinzal, e o Kiari utilizou o seu teleporte na alta no meio, e agora o Royce. E agora é a vez do Demage, ele acerta a Amphora, vem com pressão, quem cai primeiro, Kiari com pouquíssima vida, Tinkane incendiar, já tem que ele spin para a parte do trigo, e ainda a sequência é boa, ele vai para mais, ele vai para mais, já pegou a segunda, e o menino não para, já vem mais um disparo, e gasta o flash, o castelo ainda de pé, mas olha o Dinkas, interceptação, o Matsukaze faz o que pode, para garantir a eliminação, acaba não conseguindo, o trigo gasta mais um flash, e está lá, anota mais três para o trigo, o menino está um monstro. Ele acertou bem demais, suas ultimates, dá o flash para frente, garante outro kill no Vendaval, o trigo está 5 barra zero, nesse momento de jogo, chefe, e está tudo ótimo, para a equipe da PENGAME, leva a torre do meio, garante mais esse heralto, está difícil para a equipe da Liberty, agora encontrar uma saída no jogo. O trigo está jogando bem demais, confira aqui de novo comigo no replay, re-engage no damage, e aí GSTV, a PENGAME foi emblacada. Eles estavam esperando esse re-engage, eles queriam esse re-engage, tinham mais recursos, para comprar de volta essa luta, tinha essa torre, já estava bem no finalzinho da vida, para eles conseguirem garantir, um pouco mais de ouro, e ainda levar melhor na luta, então eles foram com tudo, é um momento que agora, o Carioca olha, sorrir, feliz, porque olha o monstro que ele criou, campando essa rota inferior. Deu certo, essa é a melhor hora, chefe, o Django faz o papel dele, lá de Shinzal, dá, e quando você vê o seu AD Carry, 5 barra 0, e o seu Cork lá escalando, então, está bem demais ali, o Dinkedo está começando, agora a fechar os seus itens, daqui a pouquinho, ele vai ter o Echo de Luden, aí quando ele fechar esse item, meu amigo Liberty, aí vocês vão ter o pesadelo, e vão se perguntar, cara, será que não era só melhor ter tirado, não? Só mania, era só mania, mas é assim, quando você olha, a passagem do tempo, versus o status que está acontecendo no jogo, é que vai preocupando, porque a gente tem 16 minutos de partida, 4, 5 mil de ouro, ali a favor agora da equipe da PEN, tudo isso, muito concentrado em jogadores, que estão sendo chave agora, o trigo e o Carioca acumularam bastante abates, e com isso o ouro, e na rota do meio, o Dinkedo nem foi incomodado, então ele cresce, quem precisava que estivessem fortes agora, para o jogo estar sendo segurado, está forte, e aí a Liberty vai entrando numa armadilha, que é muito difícil sair, com esse momento de jogo, e com esse recurso acumulado. E essa situação até engana um pouco, porque você pode falar, o Cork não foi relevante, para esse jogo estar do jeito que está, realmente não, mas o que ele fará, o que ele pode fazer, se tiver que segurar um late game, ele chegou muito tranquilo no spike dele, e olha como a PEN está grande, pode ir com tudo, para cima dessa rota inferior, e vão levar o Aralto para mais uma, meu amigo, o Kiari está, na verdade foi snipado ali, porque o trigo está snipado, meu amigo, abriu o teammate lá atrás, disparou tudo o que podia, levou uma de eliminação, e aí a tranquilidade, caminho aberto para o dragão, vai ser o segundo acúmulo da equipe da PEN Game, para compensar, tem recompensa agora, tem bounty a favor da equipe da Liberty, que garante aquela torre lá em cima, mas mesmo assim, a PEN só cresce no jogo. É, e se despeçam aí, desse dragão que acabou de ir embora, já vamos dizendo tchau, isso aí que o pessoal, não gostou tão bem assim, desse dragão com o Intec, e a gente vai ter uma alma, de oceano aqui, aparecendo aqui no CBLOL, e cara, para a equipe da Liberty, agora está muito difícil, no final das contas, o Matsu, ele vai sofrer bastante, desse poke que vai vir do Cork, geralmente a gente até vê, às vezes os aférios, alguns atiradores, vindo com o ABT, para ter um pouquinho mais de life shield, e lidar um pouco mais, com esse poke que está por vir, a gente está vendo que nos top laners ainda, um jogo que está meio parado, o Weiser está levando uma grande vantagem, em relação ao Farmer, em cima do Kiari, e é um jogo que aqui agora, a equipe da PEN, já se vê, tem que errar muito, para sair com a derrota. É um jogo que já está praticamente definido mesmo, está muito bem encaminhado, eles têm a vantagem, a gente vê, nas últimas movimentações, como aconteceram, eles foram onde eles queriam, garantindo o objetivo, saiu e ainda tinha um dragão, no caminho para pegar na saída, já tem esses dois dragões, vão agora cobrar, essa rota superior, e olha a movimentação, o damage já está um pouquinho mais avançado, o Carioca dentro da selva do time adversário, está só o Kiari aqui, que não vai nem chegar perto, para tentar segurar essa torre. É, e também, chefe, ali ó, 1 minuto e 12, para o pacote do corte, o Barão também vai nascer, agora é só a equipe da PEN, coordenar muito bem, esses momentos, com o corte do Tinquedo, pegar esse pacote, ser uma ameaça fortíssima, contra a equipe da Liberty, e a gente sabe, que é um momento agora, muito delicado, como é que a Liberty, vai segurar essa partida, porque está tudo caindo. Exatamente, esse é o grande ponto, sabe, a equipe da PEN, está num momento de partida, onde ela já está muito na frente, e aí você olha para o jogo, e projeta, tá, daqui a 10 minutos, como é que vai estar essa partida, com um corte absurdo, então assim, agora está bom para a PEN, daqui a pouco vai estar bom para a equipe da PEN, nem 10 minutos, viu, acho que daqui uns 4 minutinhos, quando ele fechar esse Luden, aí já está azedíssimo. Aí é isso, a Liberty já vai se colocando, numa situação cada vez mais complicada, e para eles conseguirem alguma coisa aqui, vai ser muito difícil, Jester Vê. É o momento que, de novo, a PEN, onde eles vão, onde eles entram na selva adversária, é difícil da Liberty fazer frente, eles vão tentar alguma coisa ainda. Acharam o damage no meio do caminho, e aí não vai ter para ele, vai ser eliminado, o que parece, por enquanto não tem pressão, agora sim, acaba sendo eliminado, o Crash Outra no meio de todo mundo, enquanto que o Tego está disparando, já saiu dos olhos, ele é eliminado, a pressão ainda continua, perseguição, meu amigo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? do desespero, gastaram tudo em cima do Nautilus do Damage, que comprou muito tempo ali ainda, segurou a equipe adversária e veio um dano em área do Renekton girando ali no meio, com um pacote do Kork, o teammate do Jim, a Pem pega um Ace, garante 5 abates, na sequência o Barão, e já se vê, nem precisou daquele pacote que eu tinha falado. Esse momento, vocês já leram tudo muito bem, era o momento do desespero, a Liberty já sabia que se passasse dessa jogada, já não tinha muito mais pra onde esse jogo seguir, pra onde esse jogo correr, e eles acabam, a Pem acaba levando uma luta muito forte, uma luta muito grande, agora com esse Barão, é de fato pra tentar definir o jogo. Meu amigo, realmente, o negócio explodiu do nada! Tava ali, o Demas levando dano, daqui a pouco ele cai, e entrou o Renekton junto com o Jim Quero, insta-triple kill. Não deu neo, nem pra tentar. Ele só chegou por ali, garantiu o ataque, e a eliminação chegou com velocidade, veio pro triple, depois veio o Ace, e aí meu amigo. A Liberty não tinha mais o que pudesse fazer. Barão nas mãos da equipe da Pem, e olha, se duvidar, eles dão pra fechar esse jogo aqui agora. Vamos ver como é que vai ser aí essa progressão pela rota do meio, porque eles ainda tem um tempinho aí pra utilizar esse Barão com dois minutos. Vamos ser bem honestos aqui, que esse jogo agora é só formalidade, cara. Tem uma composição muito tranquila, a equipe da Pem vai continuar puxando essa rota do meio, olha o dano do Kock já entrando na equipe adversária, e a Liberty agora já tá naquele momento realmente do desespero, de tentar pegar alguma coisa pra cima do adversário, mas nesse momento aqui é só a Pem continuar na range, com o Jim, com o Kock, que a vitória é certa. Pois é, meus amigos, vamos ver essa pressão aqui agora, bastante tempo pra trabalhar ainda, com o bônus do Barão, o powerplay só vai crescendo, a equipe da Liberty só vai se escondendo. Esse Kock, a gente falou tanto dele, mas ele nem precisou ser protagonista, porque a Pem amassou tanto o jogo, que... Ok, tá, desculpa. Perdão, Kock, peço perdão pelo vacilo, porque o cara deu uma metade da vida, já vem pro explosão agora, tem eliminação veloz, pra cima do Samus. A equipe da Pem ainda vai continuar aqui atrás, sentou o flanco, o Crashão está completamente isolado, e deve ser eliminado, vai no cara mais pra longe, pode ser enraizado, foi exatamente o que aconteceu, perseguição do Carioca, montinho pra cima dele, são duas eliminações, e agora a Pem pode fechar o jogo. O Crashão tentou chegar no flanco, mas no final das contas não achou, foi nada, chefe, aqui agora a equipe da Pem continua puxando, o Weiser vai bufando essa rota do topo, o Inibidor da rota do meio também vai cair, realmente não tem como, a Liberty não está encontrando nada que é possível de ser feito. 23 segundos pra voltar aí no Crashão, e ainda tem 45 segundos de bônus do Barão, pra eles limparem essa base. Já abriram a rota do meio, derrubaram o Inibidor, temos Super Minos em jogo, tem pressão lá em cima também, o Weiser já leva aquela torre, o D3 aqui de baixo também vai embora, eles vão limpando o mapa completamente, a Liberty inteira focada na parte de cima do mapa, pra tentar pelo menos segurar o Inibidor, lá em cima eles resgatam. Mas meio, e bot acaba indo pro chão. É, a equipe da Pem agora vai recuar, já garante dois Inibidores, ainda consegue levar depois aquele do topo, quando for necessário, mas já garantiu muito ouro, né? Agora é hora de ir pra base, capitalizar um pouquinho, quem sabe ainda depois ainda pegar um Dragão, coisas do tipo, mas no final das contas, chefe, é só realmente puxar, esperar as ondas de meninos entrarem na base da equipe da Liberty, que não tem um heavy clear interessante, não tem como segurar, e agora ali ó, o Gume do Infinito fechado nas mãos do Dinho. Ei, mano, 9-0-5, tá com pouco abate o trigo no jogo, né? Tá, nem tá pegando muita coisa. Tá fraco, relaxa. Tá fraquinho, tá de boas. Meu amigo, realmente, a equipe da Pem tá mandando, faz o que quer na partida, uma vantagem absurda de ouro, 13 mil quase na frente da equipe da Liberty. É imoral, GSTV, chega aqui e dá pena, cara. E olha esse dano, o Dinkedo mal participou do jogo, foram poucas jogadas que ele realmente participou, que ele causou dano, e ele tá lá, top dano da partida, muito grande. Mas sabe aquela hora, aquela hora no meio da célula, GSTV, que ele pegou o triple, que o grano não, ali ele acerta um biguã no meio de 3, 4, cara, é muito dano que ele causa. A gente tava acompanhando no, no tempo real o dano, né, dos dois times, e a Pem deu cerca de 8 mil de dano, na luta inteira, disso aí, 7 mil foi do Dinkedo. E um míssel, um míssel 7k. É tipo isso, meu amigo, a equipe da Pem, tem nas mãos uma arma mortal. Eu falei, ah, não tava sendo tão protagonista, e vem TP atrás, hein. Tudo ou nada. Vem TP atrás, Crashel vem chegando de novo, pra tentar o flanco, o ultimate da Leona já foi gasto, abri o ultimate do Trigo por aqui, vai ser pegando o Crashel, só deu três disparos, eliminação vem chegando, vai ser o do Oz, já perde o jogador da equipe da Liberty, tentou tudo ou nada, pode ser o nada, um belo do nada gigante por aqui. O Dinkedo sendo focado, mas chegou o Trigo por ali, vai acabar com a Bringadeira, o Crashel vai ser eliminado, acaba não conseguindo, ele vai fazendo a sua evasiva, porém agora a base tá exposta. Eles tentaram avançar em cima do corte, mas ele ainda tinha mal morte, estava tranquilo, a equipe da Pem agora vem pro GG. Pra fechar o jogo, todo mundo agora indo pra cima da equipe da Liberty, que já perde o jogador, vai perder o segundo logo na sequência, só tem três vivos agora, a Liberty vai tentar fazer um milagre, mas é praticamente impossível, as ruas torres vão apoiando bastante, a primeira já deve cair, meu amigo, por enquanto tem aquele reset, a Pem não vai na pressa, a equipe da Liberty reseta a vida, tenta mais uma vez fazer aquela entrada, acaba não conseguindo, o de Samis pode ser eliminado, ele sai com quase nada de vida, mas o que é, ele não consegue a mesma coisa, acaba caindo, mas também caiu o David por ali, mesma coisa vai acontecendo agora com o Crashel, e sim senhoras e senhores, o jogo vai acabar, a Pem Gaming finalmente estreia, o CBLO e vem com vitória, Nexus exposto, e a Pem Gaming garante a vitória no jogo! Cara, que atropelo, não tem outra palavra, a equipe da Pem Gaming fez ótimos dives lá no bot, foram respostas assim, que a Liberty não conseguiu encontrar dentro de jogo, chefe, a Pem sai avassaladora nesse primeiro jogo, começa um zero no CBLO. Alguém anota a placa, porque a Pem chegou, chegando no CBLO 2022, foi para aumentar a expectativa, chegou, ficou naquela, não vai dar para destrear, problema de saúde, acontece com todo mundo, mas agora chegou na quinta-feira, ex-kit, eu acho que os fãs, estão bem compensados pela espera, Tem que estar feliz, depois dessa estreia aí, tem que estar muito feliz, que início da Pem, que primeiro jogo antes de tudo, boa tarde, noite, noite já? Tarde ainda, eu acho. Boa tarde para vocês. Tem mais 10 minutos de tarde. Então tudo bem, boa tarde pessoal de casa. Que jogo da Pem, que estreia, meninos, que partidaça deles para começar, e o pessoal estava com dúvida, de como que ia chegar essa Pem, de como ia se dar bem, os jogadores ali, e foi uma Pem de muita atitude, mas antes de falar do jogo em si, eu quero falar um pouco sobre o draft, essa partida, porque o Silas, Takeshi, tinha TF, né? Ah, tinha TF, uma opção boa, né, para jogar um jogo mais agressivo, já tinha uma Leona, eu esperava ver esse TF por aqui, acho que é um campeão que funciona bem no CBLOL, mas, claro, eu já vi também como uma resposta para a Cork, só que aparentemente para mim, o City está melhor só, tira essa pedra do sapato logo, boneco chato do caramba. Eu era um dos caras que estava bem cético com o time da Pem, sem ter tanta expectativa de como eles iam chegar, para mim é uma formação que tende ainda a conseguir se encontrar um pouquinho melhor no jogo, eram muitas peças diferentes, vindas de lugares diferentes para fechar esse time, mas para mim, começaram com um jogão, um jogo que, lógico, pelo draft que eles tinham, eles começaram com o first pick do Cork, eles garantiram também já o Renekton, o Shinzau, que também duas coisas fortes. um jogo que conseguem jogar bem agressivo logo no começo, uma composição skit, que é uma composição simples, fácil de executar, e eles foram lá e executaram, assim, sem grandes defeitos, cara. Acho que a Pem conseguiu tudo o que eles queriam, jogaram em cima do que eles queriam, eles tinham as ferramentas para isso, o Shinzau coube muito bem, parece que até que a Liberty deixou passar um pouco demais, né, para o outro lado. Uma sensação que tive durante o jogo, é que o Jim, junto do Cork, é o melhor atirador para jogar com o Cork, porque o que ele consegue criar também, depois no mid-game, por conta do alcance que ele tem, por conta da ult, o enraizamento do W, acho que ele acompanha muito bem o Cork, e ele é forte para um começo, ele consegue jogar bem o começo, criando essas situações que a gente viu, e no momento que o Cork cresce, ele já deixa de ser um pouco mais o protagonista, lógico, ele tinha itemização, tinha dano para causar, mas eu gostei como eles se parearam, e a gente falou, né, a Liberty deixou para as últimas escolhas, a Pem, na verdade, deixou o ADC e o suporte para as duas últimas escolhas, e o Jim não foi banido, né, baniram o Hakan e o Brown, então acabou ainda passando para a segunda rotação de Banser. Deu tudo muito certo para eles, acho que fizeram o draft que eles queriam, e você falou de protagonista, você está vendo, eu estava aqui do lado de fora, eu não me decidi no protagonista, eu vou deixar a decisão para vocês de casa, fui até conferir com os meninos ali durante o jogo, fui ver com eles, etc, todo mundo concordou, então, mas eu sei que vai definir, Trigo ou Carioca, foi o Trigo o finalizador, o carry, o cara que fez tudo, o Carioca que foi o garçom, que o time da Pem precisa de um garçom, agora que não tem, mas o time Carioca fez o papel nesse jogo com o seu, com o seu Xin Zhao, vamos lá, vocês dois, o que vocês acharam? Cara, eu gostei muito da movimentação no geral ali na rota inferior, mas como o Trigo estava on point, eu acho que o meu destaque vai um pouco mais para ele, mas toda a movimentação da rota inferior ali, Nautilus, com o Xin Zhao também do Carioca, estava muito no timing, acho que isso foi o essencial, a gente estava vendo que toda hora o Carioca estava conseguindo divear, o Viego estava lá longe, lá do outro lado do mapa, mas o Trigo também teve uma partida assim de game, acertando tudo, fez um belo de um jogo. O Carioca também correu bastante risco naquele primeiro dive, então ele teve jogadas agressivas para trazer esse recurso para o Trigo, mas eu concordo, uma vez que o Trigo teve o recurso, ele cresceu muito no jogo, ele foi muito importante, ele apareceu também naquela jogada da rota do meio, que conta muito para o time da PEN, então eu gostei muito mesmo do jogo do Trigo. Então, bora dar uma olhada em duas jogadinhas aí, que foram definitivas para esse jogo, e para ajudar vocês também a continuarem votando, continuem digitando no chat, lembrando, o MVP agora é de vocês, vocês que escolhem, se for reclamar, reclama com vocês mesmo, reclama do chat, mas olha pessoal, tem duas jogadas, uma começando cedo, eu acho que esse jogo desandou cedo, porque era uma PEN com muita atitude, e você tinha do outro lado, uma Liberty que estava tentando manter o ritmo, e nessa primeira jogadinha, logo cedo, você tem ali, uma PEN que vai, a Liberty na verdade, tenta criar finalmente alguma coisa, mas dá errado, e a composição da Liberty, era muito de lutar nesse ponto assim, de lutar no primeiro arauto, tinha a Leona, o Silas que conseguiria roubar o ultimate do Nautilus, e eles gastaram tudo ali praticamente no damage, só que a sequência da luta ficou muito melhor para a PEN, o Dinho aí no trigo subindo, abre a ultimate, então era uma composição que a equipe da Liberty precisava sair vitoriosa nesse momento de jogo, sabe Skid? só que no final das contas a PEN que sai ainda com a vantagem, garante esse arauto, e aí pra frente era um jogo que era muito difícil, como é que a Liberty respondia já se teve? E outra coisa, eles já não estavam acho que no momento que eles queriam, por não ter a ultimate do Oz para jogar nessa luta Skid. É, então você vê, depois eles levam o arauto lá em cima, como o Takeshi comentou, voltam, chegou da base o damage direto para a rota de baixo, matou o Mattsu também, o Mattsu até leva um... O Mattsu fez história. É, não, não, levou assim, calma lá, o Nautilus ficou parado do lado do branco e do vermelho ali do Ophelis, ele vai levar, pô, mas... É delicado. É delicado, delicado, mas tudo bem. Ainda assim, é o Mattsu não formando, e o Trigo de novo pegando recurso, conseguindo abate, mais coisa, e isso culminou na jogada ali da rota do meio, daqui lá por volta dos 15 minutos, 14 minutos, onde a equipe da PEN estava com vantagem, o Oro estava ficando cada vez maior, essa sua vantagem deles também, fizeram um bote na rota do meio, que de novo foi numa resposta, de uma tentativa da Liberty de fazer alguma coisa, você está vendo? Foram alguns momentos desse, porque a Liberty começa a perceber que eles precisam criar, que eles precisam jogar, que eles estão ficando para trás, por conta das movimentações do Carioca no começo do jogo, e eu sinto que foi um pouquinho já, vez a vez, sem ter um setup muito certeiro. A Liberty é um time que sempre soube se preparar muito bem, mas acho que nesse jogo eles não armaram também as jogadas antes. É, nesse caso aí o jogo já estava bem complicado com a equipe da Liberty, vamos falar bem a verdade, o Kort já estava crescendo de graça ali, tinha ido barricada para ele, ganhou junto com o Aralto, e a equipe da PEN estava conseguindo fazer esse cerco, estava conseguindo jogar na distância, o Dinho ali já estava por perto, dando o follow-up necessário, garante 3, 4 abates nessa luta, então ficou forte demais o Trigo nessa hora, foi vendar um em um, acertou a ult, ficou fortíssima a composição da equipe da PEN nesse ponto do jogo, já estava aquele mid-game que não estava nada interessante para a equipe da Liberty, estava azedo já para falar bem a verdade, e aí para frente, a Liberty já estava naquele cenário de que precisava puxar o gatilho de alguma forma, mas a PEN estava sempre muito ciente do que estava acontecendo. Estava naquele ponto do Matsu me salva, o Jafferius me salva, mas acho que aí fechou, a chave ali travou o balzinho, não tinha mais falta. Tanto isso que deu para ver no cantinho da tela o Matsu chegando um pouco atrasado na luta, a luta já estava acabando, o Matsu chega e ele ainda acaba morrendo no final, é o reflexo dele estar uma wavezinha a mais ali na rota inferior, tentando um pouquinho mais que o curso. Tentando voltar no jogo. Não deu, não deu. Bora dar uma olhada entrando nos números dessa partida, na análise do jogo, para ver um pouquinho de como foi o dano. A gente viu até no fim da partida, que o Cork, aliás, que não está na disputa de MVP, porque é Cork. E assim, é a mesma regra da Yumi, não vai. Ele, assim, foi super importante pelo campeão, mas não foi o cara que movimentou tanto o jogo, ele estava ali para ser essa segurança do late game, que a gente viu o que aconteceria se demorasse um pouquinho mais. É, como o Mylon Goh costuma chamar, a pólice de segura, né, o Corkão ali está sempre podendo crescer, é um campeão que é muito chato, mas ali em relação ao dano também, o Din do Trigo acasou até um pouquinho mais, e para o caso da equipe da Libra, a gente vê ali, uma composição dessa, como você tem Leona, Vole, um Silas, cara, você não tem um pontinho de ouro na frente contra um Cork, contra um Din que vai jogar ali naquela distância, é um jogo que a Liberty, assim, ela errou em muita coisa para chegar nessa situação, você vê. Uma coisa que vejo também um pouquinho pelos dados que a gente tem agora, o Dizames participou pouco do jogo, não conseguiu causar tanto dano, e desde o começo, a dupla da rota inferior da Liberty estava querendo jogar para cima, pegou um nível 2 antes, foi para cima, mas precisava talvez ter uma vantagem de, seja o Crashel descendo, seja o Dizames chegando na rota inferior, para conseguir se colocar de fato à frente, um pouquinho do plano deles, que talvez não saiu 100%. Acho que a leitura da composição adversária, da forma que o Listinho aqui, encaixar tudo, não deu muito certo. O Cork é velocidade. Era uma execução que precisava ter sido um pouquinho melhor, uma execuçãozinha que falhou um pouco. de tudo, acho que de foco, e acho que até das escolhas mesmo, o Xin Zhao talvez para eles, ter sido o melhor, mas olha, votação encerrada pessoal, a gente vai descobrir agora, o nosso MVP da partida, mas acho que já está bem na tela aí, o Kim que vai levar, está uma votação para o Trigo, muito vantajosa, então, merecido senhores, merecido esse MVP. Merecido, acho que assim, a Cork inferior, e também o Caçador ali, fez um L-Game, que deixou a partida, muito sob controle, Demestran, jogou muito bem com esse Nautilus, mas acho que o Trigo, essas horas que a gente viu ali nos replays, ele subindo, abrindo ultimate, acertando tudo, muito bem posicionado, eu acho que fez uma partidaça o garoto. Que honra para ele, tirar o MVP da mão aí do Kaká, na disputa um contra um, chegando na sua estreia, no time da PEN, sendo acolhido aí pela torcida, mas de fato, foi um jogão, mostrou o nível que ele vem, mostrou que esse trio também, do Damage com o Carioca, já está começando um chato. Cara, ele estava acho que 88% participação em abates, alguma coisa assim, então, é um número que para atirador, às vezes que você fica ali no bote, suavinho, farmando, esperando o jogo, a gente vê uma participação em abates tão grande assim, na mão do Undinha, é para ver que o cara realmente jogou leve, Skit. Não, jogou muito bem todos os aspectos, ele criou, ele foi para cima, ele foi participativo, e tudo bem, que teve no início do jogo, o Carioca falou assim, vou jogar para você, aquele dive inicial que você comentou no jogo ali, que é a gente, você tirar o Matsu, conseguir um abate, dar uma wave na frente, o Trigo e o Damage souberam jogar com isso e foram para cima, e vão ter que saber jogar com isso também, pessoal, no próximo jogo, que tem Pen de novo, eles levantaram, foram ali no banheiro, um pouquinho de volta, sentaram na cadeira de novo, porque vão jogar mais uma vez, faz uma graça, faz uma graça, repensa o draft às vezes, e já vai para o jogo de novo. Pen contra Kabum, está aí atrás dos meninos já. Agora sem cork. Sem cork? Ah, depois dessa. Gostaria muito de que a Kabum, que está do lado do mundo, agora eu pensei que o povo. Não, esse é dor de cabeça, eu não quero para hoje não, Skit, acho que eu gostaria que eles pensassem assim. Você está dando chamada na Kabum então, tira o cork. Essa dor de cabeça, acho que já está chata já. Está certo, vamos ver então pessoal, daqui a pouquinho a gente está de volta, com o segundo jogo da noite, e também o segundo jogo da Pen, Pen vs Kabum, depois do intervalo, a gente volta já já.